A ser supera não espera de você, mais do que educação, beijos sem paixão, crise sem castigo, a peito de nós, ainda a força de você. O Orfismo é a religião mais antiga entre os gregos. É também chamada de a religião de mistérios. Recebe esse nome porque a prática do Orfismo envolve diversas crenças, diversos modos, diversas maneiras de agir, formas ou tipos de alimentos específicos, dentre outras realidades. Ao contrário da concepção grega introduzida por Homero em relação à mortalidade da alma junto com o corpo, O Orfismo traz para os gregos uma nova concepção de religião e de alma, na qual o próprio Orfismo, a própria religião órfica, irá afirmar que a alma é um elemento imortal. A MENO, A MENO, A MENO, Lançirei, Lançirei, Mó, DORIME. A MENO, Lançirei, 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 L No homem, segundo Orfísmo, reside um princípio divino que é a sua alma. Do grego, essa alma vai receber o nome de Daimonion. Esse Daimonion seria a essência e substância de cada ser humano. Ao morrer, o homem cai de uma condição divina ou semidivina e nessa queda ele reside por algum tempo no corpo. O corpo é tido pelo Orfísmo como o cárcere da alma e essa ideia irá influenciar toda a concepção cristã e toda a Idade Média. Uma vez presa no corpo, a alma precisava se desvencilhar dele. Quanto mais apegada ao corpo, mais vezes essa alma teria que reencarnar para poder então purgar ou livrar-se das culpas da vida anterior que viveram. Orfísmo 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 Falar do orfismo e entendê-lo bem é essencial para compreender toda a filosofia antiga. Sem o orfismo, seria difícil compreender teorias como a de Parmênides ou Empédocles. Ou mesmo a sua parte está presente na filosofia de Platão, quando Platão vai formular a ideia de mundo das ideias ou mundo das razões, onde nesse mundo as almas se encontrariam antes da queda e do processo de encarnação. A esse processo de encarnação, os orfistas davam o nome de reminiscência ou transmigração da alma. A Lei da Terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Orfistas, a alma é imortal. Tchau. Tchau.